Deus tem um projeto pra você, a sua vida Ele quer mudar Basta você querer, basta acreditar pra receber vitória O seu passado Ele apagou Nova criatura você é Levante a cabeça e tome posse da vitória Que Deus tem pra você, pra você Chega de chorar, chega de sofrer Olha pra mim, filho, não tem, mas estou aqui Olha pra mim, vou te ajudar, te socorrer Confia em mim, confia em mim Sou eu quem posso te ajudar O seu passado Ele apagou O seu passado Ele apagou Nova criatura você é Levante a cabeça e tome posse da vitória que Deus tem pra você Pra você Chega de chorar, chega de sofrer Olha pra mim, filho, não tem, mas estou aqui Olha pra mim, vou te ajudar, te socorrer Confia em mim Confia em mim, confia em mim Confia em mim, confia em mim Legenda por Sônia Ruberti